Roberto, assim, e esse treinamento, realmente, ele tem muito mérito, assim, eu não vou nem, isso é um assunto para uma live de 20 horas, mas acho que todo mundo viu a primeira luta dele com bochecha, né? Não sei se você chegou a ver. Eu vi, eu vi. Cara, é uma diferença brutal entre a primeira luta e a segunda, né? É uma diferença brutal. O Roger estava treinando só vale tudo naquela primeira luta. É, então, assim, eu não vou nem entrar nesse medo, mas assim, parece que são duas pessoas diferentes, inclusive. Exatamente. Mas ele também, vamos dizer assim, né? Nas circunstâncias, cara, porque o bochecha estava fazendo aquilo, né? Então, acho que ele até mandou bem, viu, cara? Porque ele saiu de uma chave ali e pouco sai, entendeu? Não, Sandro, a luta dos dois é, assim, não tenho que criticar, né? Eu estou falando assim, mas realmente uma coisa que eu achei muito gritante. São duas lutões maravilhosas, né? Maravilhosas, não tem como, não tem o que falar, mas realmente, não dá para acreditar que é a mesma pessoa, porque a luta, a primeira luta foi, né? Foi muito mais afetada, né? Ele passou sufoco, tal, né? Foi uma luta dura, cara. E a outra luta, cara, eu não imaginava que ia acabar daquele jeito, né? Acho que ninguém imagina. Não tem que lutar para lutar sem ele ter pensado na tática, em como vai fazer, o que o outro vai fazer primeiro. Eu acho que foi isso que foi a luta do Roger na primeira vez. Falar, vamos lá. Tipo assim, estou aqui comendo um sanduíche, tomando um refrigerante. Ah, vamos lutar, vamos embora. Foi meio assim, tipo, você estava lutando um campeonato de vale tudo, fazendo não sei o que, marcaram a luta, vamos, vamos lá. Na segunda luta, ele preparou, aí ele teve gente que falava, viu o vídeo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele vem do wrestling, ele gosta do wrestling, ele gosta de pegar a perna desse jeito, na passada tal, aí é diferente, né? Quando você explica. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música